Esse é o cara, ele é Fábio Brasil! Vendedor Fábio Brasil de novo aqui, trazendo pra vocês aí a experiência do dia a dia de vendas, né? O que a gente pode fazer pra melhorar nossas vendas, né? Como trabalhar? Então hoje nós vamos falar sobre três dicas de abordagem, tá? Como fazer uma abordagem legal, uma abordagem sadia pra você, pra você ter aquele sim tão esperado, tá bom? E aí, quer vender? Bem, pessoal, uma boa abordagem, né? É aquela que você consegue tirar do seu cliente o sim, né? Seja ele um cliente conhecido, seja ele um cliente novo, né? Tem a abordagem pra você que vende no atacado, tem a abordagem, tipos de abordagem pra você que vende no varejão, você que atende o seu consumidor final, né? Na sua loja, ou você que trabalha como promotor de venda, né? Vamos falar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada tipo, dar um exemplo pra você, tá bom? Acompanha comigo, mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você, pra gente continuar trazendo sempre conteúdo bacana, continuar trazendo pra você sempre as novidades do mercado da venda, ativa aí o sininho pra você receber as notificações dos novos vídeos aqui do canal do Fábio Locutor, né? O vendedor Fábio Brasil, deixa aquele seu like aí legal pra gente, pra cada vez mais a gente poder trazer novidades, coisas, ideias pra vocês, e vamos trocando, tá? É muito importante, tanto no Instagram, como no canal do YouTube, você colocar lá suas mensagens, né? Fazer os seus comentários sobre o vídeo, dar dicas de assunto, dar ideias aí pra gente trocar essas informações, tá bom? Falando agora de abordagem, galera, a gente tem que preparar também as nossas técnicas, quais as técnicas nós vamos usar. Faz parte também de um planejamento da sua venda, tá? Você preparar quais as técnicas que você vai usar, tá legal? Então, pra você preparar as suas técnicas de abordagem, uma coisa é primordial, é fundamental. Você tem que saber como a sua solução, o seu produto, o seu serviço, vai impactar na melhora do resultado do seu cliente. Por quê? É simples, né? Você vai vender um produto pro seu cliente na loja, esse produto vai entrar na loja dele. Qual é a frequência de venda desse produto? Se você não o conhece, é um produto novo, você vai testar isso tudo. Então, como pode melhorar, alavancar os negócios dele? Qual o percentual de lucro que esse produto vai trazer? Você vai prestar um serviço pro seu cliente? Esse serviço vai trazer o quê de benefícios, né? Pro seu cliente. Então, você prepara essa sua abordagem pensando nisso, tá bom? É a primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Como, vou repetir, como o seu produto, seu serviço, a sua solução, vai agregar e melhorar os lucros, melhorar a atividade do seu cliente? Outra coisa que você precisa saber, meu amigo, outra coisa que você precisa ter é na sua carteira de produtos, na sua carteira de serviços. Essa é a pergunta. Qual o seu fantástico diferencial no mercado? Igual você, vendedor, tem vários concorrentes. Todo mundo tem, todo vendedor tem os seus concorrentes, né? Se você é representante comercial de uma distribuidora, você tem os seus concorrentes, sejam eles atacadistas ou distribuidores. Se você é um prestador de serviço, certamente, você tem concorrentes que prestam o mesmo serviço que você. Então, qual é o seu fantástico diferencial? Ele é o seu produto de entrada no cliente, tá? Então, sabendo o seu fantástico diferencial, ele se torna o quê? O seu abridor de pedidos, né? Muita gente fala aí, várias reuniões, falando em abrir pedido. Ah, eu abro pedido com produto, eu abro pedido com serviço. Você quer abrir o seu pedido com qualidade? Abrir o seu pedido com o seu fantástico diferencial. Qual é o seu fantástico diferencial? O cliente pergunta pra você, o que você tem de bom hoje aí pra mim? O que você vai dizer pro seu cliente? Então, na hora de fazer essa abordagem, você tem que ter essa ideia também. Qual é o seu fantástico diferencial? Qual é o seu produto, seu serviço, a sua solução? Qual é o seu fantástico diferencial? Então, meus amigos, você tendo aí na cabeça, qual o seu fantástico diferencial? Sabendo como a sua solução, o seu produto, o seu serviço vão melhorar a vida, os lucros e a atividade do seu cliente. Você vai, então, estudar técnicas de abordagem, tá? Eu vou falar aqui de um modo geral, porque esses vídeos que a gente bota pra você são dicas, né? Pra você pensar em cima deles e você poder trabalhar com os seus clientes em cima do que você tá pensando. Se você tiver alguma dúvida, pode jogar pra gente aqui. A gente faz o estudo e dá aquela resposta pra você, tá? Então, vamos lá falar das técnicas de abordagem. Você sabendo o seu fantástico diferencial, você sabendo como a solução, o seu produto ou o seu serviço vão melhorar a vida do seu cliente, você, então, vai tentar fugir das abordagens tradicionais. O que seriam as abordagens tradicionais? Você vai tirar a possibilidade do seu cliente te dizer não com perguntas positivas, perguntas assertivas, né? Então, você chega no seu cliente, por exemplo, e fala, tudo bem? Bom dia? Como eu posso te ajudar hoje? Ele vai pensar, antes de te dizer, não, não quero ajuda hoje, ele vai pensar. Ele vai pensar, ó, como é que você pode te ajudar hoje, né? Se ele já te conhece, ele sabe o que você vende, ele sabe qual é o tipo de serviço que você presta. E aí vocês vão desenvolver uma conversa a partir daí. Agora, se você chega na loja do seu cliente e dá bom dia para ele, tudo bem? Bom dia? Está precisando de alguma coisa? Ele vai falar não. Ou ele vai falar sim, você deu sim ou não. Então, o que a gente tem que tentar com a nossa abordagem é tirar a possibilidade do não. Deixar só a possibilidade do seu cliente pensar para te responder positivamente. Para isso, você precisa ter atitude positiva. Você vai chegar no seu cliente com atitude positiva e vai oferecer ao seu cliente a sua solução, o seu produto, o seu serviço. Sempre com sorriso, feliz, alegre, contente. Sempre com a disposição de vender. Coloca uma coisa na sua cabeça, vendedor. O não, você já tem. Você tem que ir em busca do sim. Não dê o não para o seu cliente, tá? A possibilidade dele te dizer não. Tá bom? Chega no seu cliente. Bom dia, tudo bem? Cheguei para te atender, meu amigo. Já tomou café hoje? Ele vai te responder sim ou não. Tem a ver com o teu produto, serviço ou solução? Não. Você perguntou se ele tomou café. A família vai bem? Sim ou não. Normalmente, o cliente fala sim. Se ele desenvolveu uma conversa com você, você atraiu uma intimidade. Você se preocupou com o seu cliente. Você está mostrando para o seu cliente que você tem preocupação com ele. Na sua abordagem, na maneira com que você se aproximou dele. Ele vai te dar atenção. Ele vai querer saber o que você tem para ele. Aí você vai com o seu fantástico diferencial e fala o seguinte. Meu amigo, meu cliente, eu tenho hoje para você o meu fantástico diferencial. É esse daqui. Você passa o seu fantástico diferencial. Atraiu o seu cliente o seu fantástico diferencial? Normalmente vai atrair. Se não atrair, você muda a estratégia. Tá bom? E aí? Quer vender? Dúvidas, sugestões? Passa para a gente aqui. Joga seu comentário aqui no vídeo. Seja no YouTube, seja no Instagram. Deixe seu comentário. É muito importante para a gente trazer sempre mais conteúdo. Trazer soluções criativas e inovadoras. Para que a gente possa melhorar as nossas vendas. Em tempos difíceis, galera, soluções criativas é o que vão fazer a gente ter sucesso. Tá bom? Um beijo do Vendedor Fábio Brasil e até o próximo vídeo. E aí? Quer vender?